A tubulação que causava problemas e inundações nesse trecho da rua São Paulo, esquina Corroflorianópolis, foi consertada. Sempre que chovia, o local ficava intransitável. A equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo acreditava que seria um trabalho de desobstrução da rede, mas o problema era outro. A tubulação que canalizava a água estava sem ligação. Está sendo feito um levantamento dos pontos críticos da cidade e será feito com certeza, alguns locais serão feitas novas tubulações e alguns serão tomadas algumas medidas que possam, se não evitar, pelo menos amenizar. As inundações na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, trecho próximo ao Unipar, também será solucionado. São situações em que as nossas galerias pluviais de Francisco Beltrano não estão preparadas para absorver. Além deste ponto, a Secretaria Municipal de Urbanismo está fazendo um levantamento das áreas mais críticas, com o intuito de diminuir esses problemas. A intenção é substituir ou fazer novas redes de tubulação. Foi feita uma solicitação para nós verificarmos a situação da Avenida Antônio de Paiva Cantelmo. Então vai ser toda ela urbanizada, vai ser alargada e também já existe o projeto para ser feita toda a tubulação, para escoar aquela água que alaga ali as proximidades da Unipar, mais precisamente, em cima da Antônio de Paiva Cantelmo. Os projetos já estão prontos, já estamos em busca de recurso, porque é uma intervenção com um custo bastante elevado, principalmente na questão de tubulação que vai naquela localização ali. Então, assim que nós tivermos o recurso, iria iniciar as obras naquele local.